essa maratoxinha é um oferecimento da taberna se você quer mais projetos como esse, apoia o nosso trabalho o link tá aqui na descrição fala meu povo tudo bom com vocês? sexto episódio de 1899 eu queria dizer uma coisa antes da nossa hipônica abertura vocês repararam na abertura? já comentaram aqui sobre a abertura? estamos muito orgulhosos dela estamos muito felizes e contentes essa maratoxinha tá maravilhosa eu tô amando tudo eu tô amando todo mundo aliás, printa a gente, coloca lá no seu Instagram no seu Twitter, usa a hashtag marca a gente pra gente conseguir repostar também mas o que eu ia dizer quando a mente é muito importante, como taurina que sou dizer que eu tinha razão esse episódio me trouxe razão, certeza e empoderamento intelectual porque Daniel é marido de Maura isso e a minha familhinha tava mais do que perfeita, não é mesmo? é, a não ser que ele esteja mentindo não tá, toda abertura é, a não ser que ele esteja mentindo Dito então que estou certo Deixa eu te perguntar uma parada Como é que é estragar meu negócio? Deixa eu te perguntar uma parada Você acha que a sua razão Digitimiza A razão de outra pessoa? Não, só me dá uma razão Porque existem alguns filósofos que defendem Que no momento que você tem razão No momento que você tem razão Que é a ideia do racionalismo Todo mundo tem razão Basta só conversar Se duas pessoas que pensam completamente diferente Parar para conversar O racionalismo defende que essas pessoas não tem como não se entender Então, é isso Não, mas assim, é conversar É porque tem gente que interpreta conversar de outra forma Mas enfim, gente Voltando para 1899 Porque a nossa cabeça já está surtando Esse foi um episódio muito interessante Lembra que a gente comentou no quinto episódio Que estava explicando coisa demais? Isso A gente está falando muita coisa É estranho isso aqui, está confuso isso aqui Está dando muita explicação por quê? Nem acabou Ai, vem o sexto episódio e fala Veja bem Não era tudo isso que vocês estavam pensando Sim E aí estraga um monte de coisa na nossa cabeça Então, mas é interessante Porque a gente defendeu no último episódio Eu defendi no último episódio Porque a gente estava dentro O navio era uma realidade Dentro de outra realidade Que era o hospício E aí outras realidades ali por fora Tipo Maze Runner E aí existia uma terceira realidade Fora de tudo isso Sim Só que no momento em que É descoberto Que o hospício Ainda está dentro do navio Quebra essa ideia É uma estrutura É uma estrutura única Realmente de ilusão Absolutamente tudo Inclusive a parte das memórias Você sabe qual é o nome desse episódio? Pirâmide Que é o que o velhinho lá ficou olhando Ficou olhando E aí eu te pergunto, Cris Siqueira Será que o navio O hospício Está dando a pirâmide? Então, foi o que eu falei, né? Eu acho que sim Eu acho que toda essa projeção Acontece ali dentro E deve ter alguma coisa Conectada ao material, sabe? Eu acho que o que aquele menininho Está carregando Aquela piramidica Isso Eu acho que é uma chave De alguma coisa Entendeu? Porque parece temático tudo, sabe? Parece que tudo tem uma razão De existir É Então, ainda mais com o final do episódio, né? É por isso que ele teve que entregar Para a Maura isso? Porque ela é Ela quem deveria saber Como usar a chave? Pode ser Eu não sei se ela Deveria saber como usar Mas talvez ela Ela tenha mais capacidade De resistir Porque eu acho que ela É muito uma guia Nessa trajetória toda, sabe? Nessa repetição Que é uma grande repetição, né? Podemos já assumir isso Principalmente por conta Do final do episódio Todos aqueles navios Encalhados e abandonados, né? E a gente falou no início Da Maratachim Que tinham só três navios A gente achou que eram três Por conta da Da pirâmide Da pirâmide, exatamente E o cara falou, né? Vem, eu compro três navios É, e aí a gente ficou Travado nesse número Mas já deu para ver ali Que já tiveram Várias tentativas Várias e várias tentativas De reprogramar E de refazer Esses experimentos ali E talvez a Maura Seja uma pessoa Que seja muito sobre ela Que ela esteja liderando Que ela, não sei Claramente existe Uma conexão maior dela Com o velhote Dono de tudo, né? É, existe um motivo Do velho colocar A própria filha Nesse experimento Exatamente Aí vamos lá O que a gente descobriu Nesse episódio Para quem gosta de romance Esse episódio foi até bonitinho Porque mostra o grupo Que sobrou, né? As pessoas mais importantes Várias pessoas se pegando É isso Só teve um se pegando Que foi a Lin I Com o Alec Na minha cabeça Uma galera se pegou Na tua cabeça Não, né? Eu acho doido Porque ficção científica A gente pode esperar Pouca pegação sempre, né? É, é E aí é uma frustração Porque geralmente É sempre uma galera Que tem uma tensão sexual Absurda Exato Mas aí não se pega Aí a gente só fica Com o negócio Ah, então tá Eu vou continuar aqui Resolvendo enigma Isso É uma parada que eu achei Interessante também Porque dividem grupos, né? Aí vai um grupo Para a caldeira Lá para colocar A carnava dentro Do negócio Da caldeira Tem um grupo Que fica lá Na comunicação Que é o imediato Que a gente viu Que consegue sair E ele realmente Está junto Com o Henry, né? Sim E os dois padres O fake padre Que é o português Eu achei ótimo O momentinho dele Com o senhorzinho Lá de Namarquia Que é padre de verdade, né? Gente Ele dando um beijo No cara E o cara perdidão E ele assim Tipo Ops A dovalho A dovalho Mas foi muito sincero Porque ele ficou muito feliz Ficou Ficou quando a luz voltou E aí não existe travas Para expressar sentimentos E aí a gente pensa, né? Ele está representando Portugal É Será que esse negócio De quando falta a luz Tipo o apagão E aí volta a luz Que brasileiro grita Comemora É coisa de Portugal? Porque o dinamarquês Estava assim Voltou a luz Está tudo bem Está tudo bem Voltou a normalidade Não, mas o que eu acho legal O que eu acho legal É que Mesmo que E é Tá, vamos lá Eu acho Deixa eu organizar meu pensamento Eu acho que tudo isso Desse episódio Vários elementos Provaram Aquela coisa Que a gente está comentando Já Alguns vídeos E que a gente comentou Nos vídeos pré-maratoxinha também Sobre o objetivo Dessa série Sobre da onde veio O plot narrativo Dessa história Sabe De quando Por exemplo A Yanti comentou Que a partir do momento Que ela viu a pintura Que originou o roteiro Dessa história Que era um homem sozinho Com uma cueca No convés de um navio velho Com um machado Ensanguentado Na mão Ensanguentado na mão E ela ficou refletindo Sobre o que levou Essa pessoa A estar nessa situação Quais foram os fatos Que vieram antes Dessa cena aqui Dessa foto E é engraçado Porque ela diz Que isso remeteu a ela A história dos imigrantes Que eram pessoas Que precisavam Se encontrar Encontrar um lugar No mundo Para existir Para se sentir Pertencendo E para se sentir Realmente com uma pátria Com algo que o protegesse E cuidasse E tudo mais E aí quando a gente Volta para a série Até o quinto episódio A gente teve um caos Absoluto de diversas formas O tempo inteiro Qualquer atitude De determinados personagens Ali gera um conflito Uma decisão Diferenciada Um questionamento Todo mundo tem Alguma coisa escondida Todo mundo tem Algum segredo Algum mistério Está fugindo De alguma coisa E ainda assim Todo mundo se vê No direito de julgar o outro Mesmo estando errado Estando numa posição de erro A partir do próprio ponto de vista Todos se consideram errados De alguma forma E todos se consideram Autoridades De alguma forma Sobre os outros Exato Sobre o outro E aí quando ela fala Por exemplo Que uma das maiores coisas Que ela estudou E refletiu Sobre a imigração É que as pessoas Buscam pertencimento Elas buscam se sentir Fazendo parte de algo E esse foi o primeiro episódio Que eles vivenciaram Um momento assim Isso Foi um momento Em que eles conseguiram Se unir E realmente trabalhar junto E ter um plano E se dividir De uma forma unificada Mesmo que ainda por gênero Não tava ali pensando Na classe social Ou então Na religião Ou no país de origem Nada disso importava Importava apenas Proteger as pessoas E resolver o problema É A partir do momento Que eles fizeram isso A história começou A caminhar positivamente Pra eles E isso já é uma resposta Do próprio roteiro dela Da própria crítica social Que ela gostaria de fazer Exato A sua pátria E o que você precisa proteger É o chão que você pisa É Não existe uma bandeira Que te define Existe você E aquilo que você Decide praticar Como ato de bondade Só isso Então Uma das coisas Até que eu tava comentando Com você durante o episódio É sobre a Clemens Sim Porque ela Eu tô uma calça Então Vamos refletir sobre isso Lembra que eu falei pra você Que ela parecia A blogueirinha de 1889 Sim Criando tendência Porque ela usou o brinquinho Ela tinha as joiazinhas ali Sabe que a pirâmide É a marca A empresa que tá levando a galera Pros Estados Unidos E aí ela usa Joias Com símbolo da marca Daquela empresa Mas ela não tem uma ligação direta A princípio A gente não sabe É Ela não tem uma ligação direta Então Eu vi muito como As blogueiras De moda Que realmente Tentam representar De alguma forma Na sua imagem Uma marca E aí ela tá lá Chega um momento Onde ela se considera Extremamente descartável Porque ela tá ali Com o marido dela E aí o marido dela Fala pra ela Tipo ó Eu não sou quem Eu falo que eu sou Sim Eu não me importo Com o nosso casamento Eu sei que a minha vida Está pra acabar E eu não acho justo Eu não me julgo Vivendo essa vida De uma forma ok Eu quero logo que acabe E aí ela falou Cara Eu sou descartável E aí ela começa A questionar E fazer algumas pontuações Por exemplo Ela ser muito orgulhosa De quem é a Tove Sim Que ela é uma mulher forte É uma mulher que faz as coisas E ela não faz nada Ela segue um padrão Um padrão de comportamento De reação De ação De ser e estar ali Que a sociedade impôs a ela E aí Em cena da calça Ela fala Cara Os homens criaram os vestidos Para as mulheres Não conseguirem correr Ela foi Tirou o vestido E botou uma calça Isso é muito incrível Né E por que que as coisas acontecem E aí ela avalia O salto alto Ela avalia a saia E ela fala Os homens definiram Que a gente deveria usar isso E existe um motivo Né E aí no momento Que ela bota a calça Ela muda tudo Ela muda a flexibilidade dela Ela muda a leveza De existir dela E isso é muito engraçado Que é uma questão de escolha A outra menina Por exemplo Que tá grávida Ela não faz nenhuma menção De mudar alguma coisa Da vida dela Isso Mas ela tá ali do lado E ela aprendeu Que ela pode escolher O que ela quer fazer E justo ela Uma menina Que nesse episódio A gente descobriu Qual é o trauma Ela tá grávida Fruto de um estupro Exato E ela foi abusada E assassinou A pessoa Assassinou a pessoa E aí o irmão dela Foi agredido Por esse cara Que tava ali Em busca de vingança Porque ele diz Que esse O irmão dela O Cresta Ele abusou E tirou a inocência Do filho dele Então era por conta De ele ser gay Que isso tudo começou E aí ela foi abusada Por conta disso E os pais São extremamente conservadores Então eles precisavam fugir Isso Eles precisavam Sair de onde eles estavam E foi depois Desse acontecimento Que a mãe começou A ouvir as vozes É Que ela acredita Que isso é a voz de Deus Que tá guiando ela Livrando eles Dali de todos esses males Amém O elefante branco Desse episódio É Maura É Tirando tudo isso E todo esse clima De terror Aliás foi o episódio Que eu fiquei com medinho Dá um medo né Esse episódio Na parte dos corredores Quando o Cresta Começa a aparecer Cara Quando o Cresta Começa a aparecer Andando pelo corredor E aquilo ali me cagou Ainda bem que não teve Uma musiquinha lá Da filha do capitão Aquilo ali Me deu até aquele negocinho Aqui ó De quando você tá Sentadinho no sofá E sente só um friozinho Batendo aqui E você É um negócio aqui ó Aí você já olha pra trás Pensa Não tem ninguém aqui em casa não Eu tive que ficar Falando durante o episódio Cris Lembra que a tecnologia Não é fantasma Eu fiquei Eu fiquei Deu um negócio aqui Deu um negócio Tá mexendo Tá muito no limite Do tipo Terrosão Um sopro Eu me cago de medo É Bom Tirando o nosso Cresta Com a Tove E esse trauma Que a gente descobriu Aí do passado Eu acho muito bonitinho Você tentando fazer Isso Cresta Tove A gente tem as estalactites Que estão acontecendo Pretinhas dentro do navio Antes de falar da Maura Porque aí eu acho que Quando a gente for pra Maura A gente vai pra A gente fica de cabeça Na pirâmide Mas as estalactites Elas estão Começam a aparecer É E elas meio que Matam Destroem A gente não sabe A gente sabe que a senhora Wilson Encostou o dedo nela E o dedo começou A mão dela tá preta Mas aí sabe o que eu fico imaginando Sabe aqueles jogos Que você Tipo tem um cenário E aí você tem que cumprir Uma missão dentro desse cenário Mas tem um tempo Sim E aí quando tá acabando o tempo O cenário começa a fechar Ah é tipo o Sonic Na água Perdendo A bolinha Nossa cidadinho É isso Porque o navio Ele tá fechando Ele tá se fechando Ao redor deles Sim E aí quando encosta naquilo As pessoas Teoricamente morrem Sim Ou acontece alguma coisa Deixa eles resistir na real Isso Elas deixam de existir Naquela realidade virtual Ali bizarra Que elas estão vivendo Mãe a gente não sabe O que eles estão fazendo Mas se você Prestou atenção Na abertura Tem um possível spoiler Ali do que aconteça Quando encosta Nesse grafite Porque esse grafite Esse estelactite de grafite Faz parte da abertura Em vários momentos Sim sim Ele invade praticamente Todos os cenários Falando nisso Amanhã Vai ter vídeo Sobre abertura Eita Não sei se eu estou prometendo Quando eu não bebo Mas era pra ser amanhã Eu é Mas eu é Eu é Você promete Você cumpre Eu estou aqui pra cobrar Sim Você não promete quase nada aqui É Mas quando promete É o cobra Agora eu cumpri o que eu prometi Eu faço o papel de vocês Eu cobro aqui gente Para conferir mais conteúdos extras Sobre a Maratoxinha 1899 Clica no link Que está aqui na descrição Mas aí Vamos para o nosso Elefante branco Então desse episódio Que é a Dona Maura Sim Levando o cartão Ionis Batista Para Para o hospício Da família dela É Aí eles estão Num climaço Não estão Mas o marido dela está ali Amor de Deus Respeita a mulher casada Ela pega no braço dele Eles ficam se olhando No olho Eles ficam E aí ele fica Mas eu sou viúvo Sabe Então a gente tem que ir É Ele fica meio Mas se Rola um pamp Se ele investisse ali Rolava Não sei Rola Porque o Daniel estava ali De butuca O Daniel estava lá Por isso que ele foi desesperado Ele falou Você não lembra mesmo Maura pelo amor de Deus Eu sou de sensação Gente Quando ele falou Mas e aí Cris Você não lembra de mim Eu falei Mas ele sabia Que tinha um treleu Um Maura que não é igual a ele Com quem Maura deve Com o Daniel O Daniel Sim Não deve ficar com o Chechê Ai não sei É porque a gente tem um apego Sentimental a Dark Por causa do Capitão Tem Tem Mas não é Mas ele é tosco Sabe por que O Capitão O Capitão O Capitão Aiki é tosco Por que Porque ele bate muito em mulher Ele o tempo todo Pega a Maura A Maura E bate na parede Falando Quem é você Caraca Ele é meio estressado Ele é meio estressado mesmo Que agressividade é essa Violenta Eu acho que o que Ele é violento Caramba Mas eu acho que Então eu acho que O Daniel E o filhinho da Maura Que é filho dela Não tem como não ser Tanto que o menininho Fica triste Ele fala Ela não lembra Eu acho que não Você acha que ele é o que? Eu acho que não Ele fala pro pai Lá no início Ele não falou pai Eu falei Quando eles chegam na cruzinha Lá pela primeira vez Ele fala Ela não lembra Poxa Ele fica tristinho assim Ele se investe muito Eu não sei Invisto Invisto Tô aqui 10 de 10 10 de 10 vai funcionar Mas aí ok Mas a gente descobre ali Que é um experimento Para recuperar o cérebro humano É Por conta de um Alzheimer Que a mãe dela tinha Exato Crisiqueira Que doido né E tem várias referências De tudo que a gente tá falando Desde o começo Exato As respostas que deram agora É Cris E eu duvido De todas as respostas ainda De novo E talvez seja por isso Que seja tão importante Ela tá lá Por ter o mesmo DNA Talvez tenha algumas relações De autocura Porque a gente tem que ver Que dentro desse experimento Ela é forçada a esquecer A sua própria vida Então Talvez a intenção do pai Seja que ela supere o remédio Que insere no pescoço dela E consiga lembrar Então Eu acho que o irmão dela Não gosta do pai Não Porque o pai não gosta dos filhos Foi ela que falou Quando a nossa mãe Começou a esquecer as coisas Ele ficou com raiva Achou que a culpa era nossa E parou de falar com a gente Só que ela é médica É E aí ela começou a trabalhar E ela foi inserida ali Pro pai Porque o pai estava valendo ela Como você acabou de falar Sim E eu acho que ela fala Do irmão o tempo todo E referencia o irmão o tempo todo Porque o irmão dela Eu acho que não tem nada a ver com isso Entendeu? Eu acho que o irmão dela Tenta tirar ela Desse trabalho com o pai Então E aí eu te pergunto Por que que o moleque É o filho e não o irmão? É que eu acho que é filho Então Mas e se o irmão Está utilizando A aparência dele de criança Para ela reconhecer Entendeu? Mas eu acho que não Mas aquela pirâmide Para o tempo Por que não muda a forma? Concordo com você Que são opções plausíveis É um avatar É um skin Ele está usando skin criança Eu quero que seja filhinho Eu sei Eu sei que você quer A família feliz A família Doriana Eu quero ter a minha família Mas ninguém vai ser feliz Com o Maranhão Vai sim Vai sim Olha quanto Iones e Marta Sofreu em Dark Para ficar junto Mas se pegaram no final Porque espera assim Que ela cansa Penta de palpenho Mas o que era? A gente tem que pensar no seguinte O que? O Daniel Deu ataque de perereca E jogou o Ike Para outra realidade Era a casa dele O terreno dele lá Tá maluco Essa musiquinha Nossa Essa musiquinha assombra Mais do que o Tudo que Idaq já entregou Para a gente Vou dizer para vocês Que às vezes Eu estou no banheiro Aqui assim E aí o pandemite Começa a contar Nossa Mas me sobe Um negócio Que fica na cabeça Eu fico Para pandemite Faça não Cruzes Chama essa criança Não Tá maluco Mas aí O que que acontece Deu ataque de perereca E jogou o Ike Para outra realidade Lá prometeu É ataque de perereca É ciúme plausível Ciúme plausível Ele estava ali Esfregando a malva Na parede Maura Não tem santo Que faça eu lembrar O nome dessa mulher Você já chamou de mal Vi Já chamou de tanta coisa Mas aí o que Vocês sabem de que eu estou falando Aí ela ficou bolada Não acreditou no Eu te amo dele Falou Seu tosco Mandou o Ike Para outro lugar Onde é que ele está Ah não sei Então fechou a porta Trancou ele E esse moleque Vai ficar preso lá Certo Não né Acho que não Acho que ele sabe Mas ela pegou O controle dele Ela pegou o controle dele Ele não tem alternativa Ele está preso Meu marido Abusiva Aí ela foi Pegou a arma Do Ike Tacou No vento E bateu no ar Aí ela tira Isso foi bizarro Mas isso está acontecendo O episódio todo né Eles foram descobrindo Que a parede de tudo É o navio Isso E aí quando ela tira Aquele tampo Do nada Do ar Aparece a parede do navio E aí o que ela fez Que ele disse que era Como uma boa série de sci-fi Ela questionou A natureza da realidade dela Eu achei ótimo Que ela vira para o negócio E fala Pai o que você quer de mim Me ajuda E o pai dela assim Eu acho que ele não estava Nem olhando para ela Ela gritando Desesperada Ele nem olhando Aí quando ela Taca a arma na parede Que é tipo o Como é que é o nome Daquele filme Do Jim Carrey Show de Truma Tipo o show de Truma Ela ataca Aí ele fala assim Agora tu chamou minha atenção Foi bizarro mesmo né Isso é muito doido E no momento E no momento que ela Questiona a natureza Da realidade Uma galera Começa Ali em I Questiona Olha para a chupa E fala assim Isso não é real Aí vai o Ike lá no navio Olha pela janela E fala Isso não é real Não Aí os padres lá juntos Eles encontram livros E os livros são fakes Cara Eu anotei Está escrito nos livros Caramba É maravilhoso isso Livros Que o seu café Te acorde Antes da realidade É isso né É maravilhoso Essa série é maravilhosa demais Mas aí o que acontece Eu quero começar de novo já Eu também Porque cada conhecimento Que a gente vai recebendo E vai desbravando E vai entendendo Vai dar sentido E quando a gente Reassistir essa série Ela vai ser outra série Você viu o nome Dos próximos episódios? Não Então já está chegando A tempestade Sim Então o próximo episódio Se chama tempestade E aí a gente já Já foca nisso Tempestade Mas sabe qual o nome Do último episódio? A chave Que é o negócio Que o moleque Acabou de falar É isso Exato É isso Gente Estamos indo Para o sétimo episódio De 1899 Espero que você esteja Curtindo a Maratoxinha E é a sua primeira vez Fazendo Maratoxinha Comenta aqui Sim A gente fala muito Sim A gente gosta de bater papo Sim A gente estende a experiência E está tudo bem Se você não curte isso Mas a gente gosta muito De fazer E a gente não vai deixar De fazer assim Acho importante avisar Por que você está dando Expo As pessoas do nada Não estou dando É porque geralmente Brota uma galera No meio de Maratoxinha Falando Mas esses vídeos São muito longos Cara Sim Nós somos dois Para começar Não dá para economizar E a gente fala E vou te falar A gente está Economiza Se controlando Para caramba Exato A gente tem Pelo menos 40 minutos a mais Para falar aqui Sobre esse episódio A gente falou Que esses vídeos Teriam entre 10 e 15 minutos Aqui internamente Todos 20 20 Todos tem 20 18 É isso aí Então assim gente A gente já está sendo Muito sucesso Para vocês É isso Obrigada por ter assistido Até aqui Não esquece de marcar A gente nas redes sociais Usando a hashtag Maratoxinha1899 E marcando a gente Com arroba Coxinha Nerd Também Boa Beijos Daqui a pouco A gente volta Com o sétimo vídeo Tchau Tchau